Música 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 Já que eu vou ver minhas roupas Já que aqui vou nossas fotos Deve ter outra pessoa Eu aposto O que? Música 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 Fazer sex por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e gostar Pra tentar tirar minha paz Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí, menino Música 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 Eu recebi os meus pensamentos Sabendo que você queria A vontade de me deixar assim Não sei Será que me planeio o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vou te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Vou te querer Vou te amar Ele vai sentir A dor da diferença desse alguém que só te dá Tu vai aprender A viver e dar valor, valor, valor Eu sei Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vai encontrar Vai encontrar Vai encontrar E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Eu me deixei Eu me deixei Por te amar E vai sentir A dor da diferença desse alguém que só te ama Tudo vai aprender Tudo vai aprender A viver e dar valor, 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 valor Passar de tudo que eu derramei Passou da conta agora 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 Está escrito agora Está escrito agora O sentimento quando acaba Coração tão desapa Dá vontade de deixar O beijo não é o Brasil Mas ser amor não dá prazer De onde sempre eu faço Só eu sei Essa conta de você Vai aparecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai não te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou cantar o seu Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não têm Loucura a saída Essa aqui é pra lascar o coração Se eu não me mando Olha aqui, ó É que eu sinto a falta que você faz Saudade que não faz Se não me deixe mais Eu sou bem que o amor já deu pra lá Os fãs de Bruno Maroni, Christian Ralph Você foi muito bonita A coisa mais bonita que me aconteceu Nem posso imaginar os sonhos que me deu E com a insegurança me deixou adeus Eu sou bem que o amor já deu pra lá Eu sou bem que o amor já deu pra lá Eu sou bem que o amor já deu pra lá Eu sou bem que o amor já deu pra lá Eu sou bem que o amor já deu pra lá A vida continua Solta a voz, chaleca, eu não vi vocês, hein? E no brilho de uma pedra Que amor, que amor, que amor Que amor, que amor Nas mais paradas Nas mentiras e as palavras doces Me calou no teu olhar tão frio A beleza no seu rosto Esconde o coração É assim, meu amor E você lembra de você? É um tema não, gente É um tema não, gente E eu me solicitar diário Eu fiz você E em maldades O amor já deu pra lá E eu exigir Amor já deu pra lá Você não acredita Mas eu fui fiel Eu fui fiel A ver você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma tenta falsa Tem amor a mim não merecia Eu pensei que era uma joia Nas mentiras, as palavras doces E calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde o coração vazio E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a mim não merecia Eu pensei que era uma joia Que baratinha Que baratinha E as mentiras, as palavras doces E calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde o coração vazio E o rei Que baratinha E o rei Portanto o coração vazio Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Ah, não vou ter pisado Quando as minhas pernas não vou cair Tava que saudade, né? Meu pai, meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de banho Tengo aqui que interessa usar Eu vou ficar No meio do meu espiando Me escolher, me escolher Mas vai, me escolher Antes de me despedir Beijo ao seu piso mais novo O meu piso mal Antes de me despedir Beijo ao seu piso mais novo O meu piso mal Não deixe o samba acabar E não deixe o samba acabar O povo vai ter que se salvar E se salvar pra gente se salvar Mas quando eu vou poder Usar mais uma bebida Quando as minhas tempas acompanham a minha vida Eu vou, meu amor, meu sangue Meu amor de amor, meu sangue É pra quem merece salvar Eu vou ficar no meio do corpo expirando E o escolar meu devorando Mais uma bebida Antes de me despedir Deixa o samba ser mais bom O meu devorando Antes de me despedir Deixa o samba ser mais bom O meu devorando Deixa a luta aí, vai! Então, um beijo Deixa o samba ser mais bom O meu devorando O meu devorando O meu devorando Deixa o samba acabar O meu devorando O meu devorando Eu não quero desce cantar, eu não tenho essa Carol Eu tô pra brake Cheia de mania 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 E eu vou pra seu casar, depois de cima, você não gosta Um amareozinho, você puxa a porta Não me ajuda a segurar essa parte de você Não me ajuda a segurar essa parte de você E eu vou pra seu casar Não me ajuda a segurar essa parte de você Minha vida estava no lugar, tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi, eu te conheci Tudo que era verdadeiro em mim De um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E eu vou pra seu casar, depois de cima, eu vou pra seu casar E eu vou pra seu casar, depois de cima, eu vou pra seu casar E eu vou pra seu casar, depois de cima, eu vou pra seu casar Tudo que ia te ouvir Eu pensei Minha vida estava no lugar Que eu me faleci de seu car Foi quando eu te vi Eu esqueci tudo que era verdadeiro Eu não estou te deixando doido Eu não admiro E eu vou te perder, se ver, que é mais do que você E o marco, o hotel, o barato, o espelho E a sabada, eu não quero ser E o papai, só os povos liberais Sérgio e eu, eu só não vejo Ainda eu vivi, porém, me senti E mais bem, você é minha glória Eu peinado tudo, o sonho me apoia Me perdoa sempre uma desculpa, esclalha Mas eu sei o que você não sou Para o favor, o papai do sério Se eu precisar, eu não espero Se existe sentimento, eu não quero Você sempre soube que eu já tinha alguém Não me ama, eu não quero Você é minha glória Eu pego, eu não quero E eu vou te perder, se eu precisar, eu não quero E eu vou te perder, se eu precisar, eu não quero Para o favor, o hotel, o hotel, o hotel E eu vou te perder, se eu precisar, eu não quero Não existe sentimento, eu não quero Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha pra chantagem, eu não quero Não venha pra chantagem, eu não quero Não venha pra chantagem, eu não quero Fica em cospiro no trato que tu me deu Fica em cospiro no trato que tu me deu Fala pra mim pra vários amigos meus Fala pra mim pra vários amigos meus Fica em cospiro no trato que tu me deu Fica em cospiro no trato que tu me deu E peixe no lugar Ficou na cabelo, tirou na minha roupa Fiz minha bolosinha, tá quebrado de trato Fica em cospiro no trato que tu me deu Fica em cospiro no trato que tu me deu Fica em cospiro no trato que tu me deu Fica em cospiro no trato que tu me deu Fica em cospiro no trato que tu me deu Fica em cospiro no trato que tu me deu Fica em cospiro no trato que tu me deu Fica em cospiro no trato que tu me deu Fica em cospiro no trato que tu me deu Fica em cospiro no trato que tu me deu Fica em cospiro no trato que tu me deu Fica em cospiro no trato que tu me deu Fala que não me ama, mas não larga! 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 Vamos, vamos, vamos